Olá, estamos aqui com mais um Sem Dúvida, meu nome é Alessandra E eu sou a Letícia E nós somos irmãs duas vezes Agora deu certo Faz parte Bom, hoje nós vamos estar falando com vocês Sobre um tópico bem interessante Com certeza não, sem dúvida Vocês vão se identificar Vamos ler aqui um versículo e a gente já vai abranger aí esse assunto pra vocês O versículo de hoje está em Provérbios 15 E o versículo 13 que fala assim O coração alegre aformoseia o rosto Então adivinha do que a gente vai falar hoje? Adivinha? Ah, sorriso! E hoje nós vamos ter uma convidada muito especial pra nós A gente conhece ela tem muito pouco tempo Muito pouco Muito pouco tempo Tem, mais de 20 anos Quase não sorri Tem mais de 20 anos E a gente brinca e fala que ela é a nossa irmã de outra mãe É Então você sabe, né? Ó, imagina Então a gente vai estar se conversando hoje com a Elisa Elisa Vem cá Vem cá, Elisa Todo mundo te conhecer Fica no meio Essa é a Elisa E a gente vai estar batendo um papo A nossa sister A nossa irmã De outra mãe De outra mãe Então fica ligadinha aí que hoje o assunto vai estar bom Então a gente vai estar conversando um pouquinho com a Elisa, né Elisa? Eu Fala com o pessoal aí mais um pouquinho da sua vida Da sua vida Quem é você? Quem é você? Quem sou eu? Quem é você? Bem, meu nome é Elisângela Todo mundo me chama de Elisa Sim Eu sou casada, tenho dois filhos O Brian, que vai completar 20 anos aqui alguns dias Que está Que está servindo o Marines Aqui ele seria como fuzileiro naval no Brasil E eu tenho o Brandon De 15 anos, que ama jogar futebol, ama esporte Toca saxofone na igreja E casada com o Gleison, pastor Gleison Que é um dos ministros de músicas da igreja da Rich Assemble of God E graças a Deus, eu louvo a Deus porque eu e minha casa a gente serve o senhor no ministério da música O Brian que está servindo, ele era o baterista, né? É o baterista, é o baterista, é o baterista, é o baterista, é o baterista Por algum tempo Por enquanto E como você já viu, eu vou perceber de que ela fala tudo sorrindo Então o nosso tópico de hoje é O sorriso é uma escolha E a maneira com que você encara o seu dia Um sorriso muda tudo Exatamente tudo Não muda o problema ou a situação Ele muda a perspectiva Como você vê aquele problema, aquela situação que você está vivendo Então é uma opção que a gente tem na vida De como ver, como vivenciar Os nossos problemas, nossas rotinas, nossas tarefas diárias Nem sempre é problema Às vezes é uma rotina Uma coisa que te incomoda Saiu do seu planejamento Saiu do planejamento Aí em vez de ficar com o dia carregado A cara fechada, amarrada Às vezes desculpando os outros O que a gente faz? É sorrir Porque mulher é assim, né? A mulher é quando ela está nervosa Ela está nervosa, né? Está assim Imagina E a gente resolveu fazer para vocês aqui um pão de abobrinha Já falei que se vocês quiserem Depois vocês anotam lá E se vocês querem receita A gente põe a receita A gente passa para vocês E quem vai fazer receita? Não sou eu É a Elisa Enquanto ela estiver fazendo Pode começar Fazer o que você precisa E a gente vai conversando com você É Vai Ah, é para mim fazer ou você fazer? É para mim fazer Você vai cortar com a Lêse A Lêse vai ralando a nossa abobrinha A Elisa A Elisa, ela é conhecida na igreja como A menina sorriso que ela dá abraço Né, Elisa? É E a Elisa talvez não saiba Mas a Elisa já abençoou a vida de muitas pessoas Dando um abraço dela Um abraço dela é incomparável O abraço com o sorriso É o pacote completo É o pacote completo Completo Então é o seguinte, Elisa Você com o seu menino servindo agora Uma parte tão delicada, né? A gente está vivendo A gente que está aqui nos Estados Unidos Está em uma fase bem delicada Você vai roubar um? Pode Deixa eu ver, está bom Como que você acha Você tem duas escolhas O coração de mãe que fica Você quer pai menor? Não, está bom O coração de mãe que fica acelerado Quando sabe que às vezes ele vai fazer alguma coisa lá Ou você encara como uma parte da vida dele Onde você se sente feliz De ele estar conquistando esse Esse Mas esse passo É um passo, né? Então qual é a sua escolha? Quando você conversa na telefone Talvez o seu dia foi horrível Bem ruim aquele dia Porque aí você tem a opção Qual que é a sua opção? Porque assim como você está assistindo aí Você tem a opção De você descarregar a culpa em alguém Que não tem nada a ver com a sua história Ou você passar aquele dia gostoso Conversando com alguém O que você faz? Antes ele ainda está em treinamento E durante a primeira fase do treinamento dele Nós ficamos três meses sem ver Sem poder falar Era só carta Foi coisa de antigamente E o dia que ele chegou para a gente E falou que ele ia participar da vida militar Para a gente foi uma surpresa Mas a gente escolheu nesse processo A gente sabe que não é fácil Você ser militar no Brasil É diferente de ser militar aqui nos Estados Unidos Mas o que? E... Suger? Não Pode abrir Pode abrir Então ela é mais complicado aqui Não é que não é complicado em qualquer outro lugar Mas é que a gente sabe que os Estados Unidos Estão sempre ajudando alguém E quando ele falou que ia estar decidido Para a gente foi um choque assim E ao mesmo tempo Uma surpresa Mas a gente como pais, né? O coração disparou Mas a gente sabe que Deus É uma mistura de sentimentos Mas a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas E que a vida dos meus filhos A vida da minha casa está na mão do Senhor Então ao invés de escolher Falar assim Não, meu filho, você não vai Eu falei Filho, a gente está aqui para te dar suporte Naquilo que você precisar E saiba que sempre em primeiro lugar É Deus A gente vai estar aqui para te dar o suporte Sempre Mas Deus Ele é o primeiro em tudo na sua vida E no período que a gente não podia se falar com Ele A gente ficava com vontade De falar Ai, que saudade que a gente está de você A gente sente falta de você Eu chorava até Mas a gente falava assim Não, meu filho, é isso mesmo Vai que Deus está no controle da sua vida Escolha Não desiste Você A primeira vez que a gente se viu Foi uma mistura de alegria De sorriso E chorava e ria Ele, mãe, não precisa chorar Eu não estou chorando Assim Estava sempre Nem um pouco Mas é uma questão de você saber que a sua palavra A sua expressão Vai fazer a gente para ele Claro, não é fácil Então Era difícil Ao mesmo tempo que eu estava falando com Ele Eu somente estava assim O que eu vou falar? Ai, ele está longe Eu queria que ele tivesse aqui Mas eu falava assim Não, filho, vai Que Deus está no controle de todas as coisas Eu, mas a minha irmã A gente conversa sempre Vou contar um caso para vocês Rapidinho É, eu saí A gente estava Foi numa loja E Sabe quando você pega aquelas moças Que trabalham Aquelas vendedoras Assim Aquelas vendedoras Super animadas De mau humor Pois então Estava a moça E eu naquele dia Estava assim Muito alegre A minha Um pouco mais do que o normal Que eu já sou Mas assim Bem agitada Bem happy Conversando Batendo papo e tal Quando eu vi que ela estava Meia nervosa Eu senti Como eu estou conversando Com vocês aqui Eu senti A vó de Deus Falou assim Olha Elogie a blusa dela Na realidade A blusa dela nem bonita era Mas a blusa era azul E a azul É a minha cor favorita Eu olhei para a moça E falei assim Nossa A sua blusa é linda O olho dela Mudou Na hora O semblante dela mudou E a blusa Ai, obrigada Nossa Nossa, ficou muito bonita Essa cor Balançando Balançando Mas saiu um monte Cuidado Não Agora eu vou tirar Ela está com medo De cair muito o sal Então o semblante dela Tudo Isso é que dá coisa Na cozinha da amiga Diferente Então você Que está assistindo A Alessandra Por exemplo Ela trabalha Em um lugar Onde tem Pessoas todos os dias Ela trabalha Em um escritório De contabilidade Existem pessoas Que entram lá De tudo Com o que a gente Existem Triste Nervoso Alegre Impensivo E o que eu faço Também Eu faço imposto de renda Então não é um tópico Muito agradável Então eu tenho clientes Que dizem pra mim Alessandra É algo assim Tão chato de fazer Algo que a gente Não quer fazer Mas tem que fazer Então quando a gente Chega aqui O teu sorriso O teu sorriso Faz a diferença Então você faz A gente acaba tendo O prazer Acaba tendo o prazer De fazer O imposto de renda Pagar o imposto de renda Que coisa boa Pagar risos Então a maneira Como a gente Procede Então nós temos A opção E essa é isso Que a gente gostaria De falar com vocês Vocês tem Nós temos Como que é Ninguém é inusento De dores De sofrimento De um dia Que não está legal É a sua escolha Que faz a diferença Todo mundo passa por isso Todos os dias A gente tem a opção Então como é Que eu vou levantar E não levantar Tem legal Mas pensa bem Se você carregar Aquilo o dia todo Aquele peso Aquela tristeza O seu dia não rende As pessoas Tentam se afastar De você Porque você acaba Se tornando uma pessoa amarga Uma pessoa chata E isso é difícil E as vezes Você tem que Transformar Para Mesmo que seja Aquela pessoa Que você está querendo Assim Não é legal Mas você tem que Demonstrar E nós como servos Do Senhor A gente ainda tem Esse detalhe Porque a Bíblia Ela fala Que a alegria Do Senhor É a nossa força Então muitas vezes Você vai achar Que você está sem força Que você não tem Uma palavra E muitas vezes O sorriso Uma atitude Muda tudo De gratidão Muda toda a circunstância Muda a circunstância E a pessoa te vê Realmente como A pessoa recebe Aquilo que você está passando E você foi usada Pelo Senhor Sem saber Sem saber Sem saber Que o Senhor te usou E isso é bênção Graças a Deus E eu tenho Como eu falei Eu tenho dois filhos E o Brandon O Brian ele é mais sério Mas o Brandon Ele parece comigo Tem sempre um Que parece mais Olha Ele gosta de fazer gracinha Ele gosta de rir Mas o Muda? Não muda? Não muda Se você naquele dia Acordou Não é assim O dia que eu entro em casa Chateada com alguma coisa Não é que eu estou sempre rindo mal Tem hora que eu fico chateada A gente é todo mundo Continuamos sendo seres humanos Porém Tem dia que eu estou chateada Eu entro dentro Entro dentro Entro dentro Eu entro em casa E eles já percebem Eles já percebem Eu entro dentro de casa Na cozinha Mãe o que aconteceu? Nada Aconteceu alguma coisa Aconteceu sim Mas você não está bem Então assim A sua Por mais que você queira Muitas vezes até o seu sorriso Demonstra que você não está 100% Mas você escolhe O sorriso Você escolhe a forma Que você vai ver Aquela circunstância Que está diante de você Então a gente sempre tenta Passar para vocês De que A gente não sabe A gente Quando Deus Dá um dia para a gente De manhã cedo Claro né Quando Deus dá um dia cedo Quando Deus dá um dia Para nós Nós estamos bem hoje Para dentro de manhã cedo É sempre uma escolha É Às vezes o pessoal fala assim Ai meu dia ontem Não foi bom Peraí Você quer lembrar do dia de ontem? Ou você quer começar o dia? Eu sempre falo Se você tem tempo Arranja um jeito De você começar o seu dia Com um devocional É Começa o seu dia Falando com Deus Mesmo que seja Você levante meia hora Mais cedo Antes de você Colocar todo mundo Para a escola Mas Acorda disposta A ler uma palavra A conversar com o Senhor E ter aquele bate-papo Quando a gente fala bate-papo Tem gente que acha estranho né Mas aquela coisa De conversar com o Senhor Para você Senhor olha Eu entrego o meu dia Nas tuas mãos Senhor O Senhor sabe Que ontem não estava legal Mas eu não quero ficar desse jeito Eu quero ter um dia Na tua presença Um dia Um dia gostoso Sabe Irmãos O Senhor dá O Senhor dá Porque você não está pedindo Algo material Você está pedindo Para que o Senhor Te conceda a graça Daquele dia Isso Entendeu E é nele que você vai encontrar É todas as coisas É nele que você vai encontrar A direção Para seguir avante Entendeu Então assim Não tente Não tente levar sozinha Não tente sofrer sozinha Se você não tem Alguém para conversar Conversa com o Senhor Se abra com Ele Rasga seu coração Na presença dele Porque é nele Que você vai ter A resposta que você precisa Independente da circunstância Que você está passando Seja é uma dificuldade No trabalho Seja ela Uma dificuldade em casa Seja ela Num relacionamento Seja ela Num caso De doença E no meu caso Como vocês sabem Eu passei Há seis anos atrás Quase sete E eu e minha casa A gente perdeu A minha bebê E foi um momento Muito difícil A gente ri hoje Vocês me veem rindo Mas foi um período Que eu chorei muito Mas eu sabia Que o Senhor Era na minha força E eu escolhi Depender totalmente Do Senhor Amém Então essa alegria Essa gratidão Dependência Dependência Do Senhor Ela faz a diferença Na sua vida Foi um momento triste Foi Foi um momento difícil Não é porque nós somos Servos do Senhor Filhos do Senhor Que somos a igreja Que a gente não vai ter dificuldades Nós vamos Mas a nossa escolha É escolher o Senhor Porque Deus Ele não está longe Ele é uma pessoa Jesus veio à terra Ele teve os mesmos sentimentos Que a gente Ele sofreu Ele sentiu fome Ele sentiu sede Então ele é uma pessoa Ele conhece as nossas necessidades E outra coisa Você está falando Ele esqueceu Ele mexeu É verdade Não Eu vou falar algo Que é muito importante Inclusive Porque a gente usa Muitas das vezes A nossa dor O nosso sofrimento Para ser benção Na vida de alguém Então você Você tem experiência Da sua própria vida Para poder fazer Uma palavra de conforto Uma oração Uma palavra sincera Porque você Não é só Ah eu sei O que você está passando Né Eu sei O que você está passando E muitas das vezes Você não sabe Então é É no Senhor Que a gente encontra Essa direção Essa palavra Para poder estar ajudando Uma outra Né Que a gente Nós estamos aqui Para isso Né E no nosso caso Que a gente se conhece Há mais de 20 e poucos anos Tem hora que a gente Olha a cara da outra Não é só o jeito Não Essa aqui Está dando certo Comigo não Porque não é ela Que tem que fazer o pão Sou eu Então vou lá de novo Então enquanto Enquanto vocês vão assistindo uns outros Deixe o seu Like ali Deixa um comentário Para a gente Nós queremos que vocês se identifiquem Com os nossos problemas As nossas As nossas artes diárias O nosso cotidiano Para vocês não se sentirem sozinhas Nós todas passamos Não importa em que lugar do mundo você esteja Temos os mesmos problemas As mesmas dificuldades A família Né A receita que não sai certa Eu que não sabia não mexer o negócio direito Querendo bagunçar meu pão Com o tanto que Quero bagunçar o pão dela Com o tanto que sempre em mente De que A gente tem que estar firmado em Deus Em Deus A gente não pode esquecer De que tudo que temos Vem dele E é para ele mesmo É tudo para ele Então Deus abençoe vocês Esperem que daqui a pouco Nós vamos experimentar Um pedaço desse negócio aqui Né Elisa E essa Pois então A gente sempre termina Experimentando a receita Que a gente fez Tá cheiroso Tá cheirando A abobrinha daqui Parece que tá muito Era muito bom A gente Meu marido disse que é muito gostoso Mas a gente queria agradecer Elisa você Muito obrigada Por nada Obrigada a vocês Por terem me recebido Nesse quadro Que Deus abençoe vocês Amém São os primeiros Mas que venham muitos Mas para abençoar Quem tá lá E quem vem também Porque hoje é o momento Da gente rir Desculpa As coisas engraçadas Acontecem Mas a gente pode ministrar Sobre a vida do outro Compartilhar Gostoso né E a querida Nossa companheira Angela Rocha Muito obrigada De falar que nós somos Muito novas Para que nós somos Crianças Naquela idade Você mora no nosso Coraçãozinho Elisa Coração Mas olha Deus abençoe vocês Eu espero que vocês Tenham gostado Lembre-se que é uma escolha Deixa o comentário Não é escolha não Não Porque eu cortei ela ali Corta em pensar Entendi Vou traduzir A alegria É uma escolha É uma atitude Então escolha sorrir Deixa um like lá pra nós Deixa os seus comentários Deixa os seus comentários E a gente vai experimentar O produtor O produtor rodou na cadeira E bateu na câmera Não foi em terremoto Foi o produtor Vamos cortar Olha Tinha que ter cortado Ao contrário Coloquei a mão em cima Do negócio né Era um negócio diferente Gente Dá pra ver Por que? Você não gosta do cantinho? Eu não gosto do cantinho de pão Cantinho de bolo Eu gosto do meio É mais gostoso É mais molinho É mais saboroso Né Ai gente A gente Ainda bem que é minha irmã Vocês vão ver a diferença Olha só Olha Vamos lá Um, dois, três E Vamos lá Serimentar Vamos experimentar Um, dois, três E E o produtor olhando Vai Elisa Vai Elisa Um pedação Pera, pera, pera Pera, pera Nossa O negócio é bom Ela já tinha feito comercial Eu não tinha comido ainda não Olha, Deus te abençoe Se você quiser experimentar Põe seu comentário lá Você não vai poder experimentar Nesse aqui É, mas a receita Você vai fazer Você vai conseguir Põe a receita pra vocês Tá? Beijo Deus te abençoe Deus te abençoe Que na paz Um, dois, três Um, dois, três Amém.